É do Partido Verde. E eu gostaria de passar a palavra aos nossos convidados, já que estamos aqui em Passo do Meado, para a Prefeita Pia Venano. Quem tem um grande respeito pessoal, quem tem uma estima muito grande, sabemos aqui que a gente está enfrentando alguns problemas, algumas dificuldades, mas aprendi desde muito novo que acima de todos os interesses pessoais, tem um interesse que o povo. Vamos passar aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Está muito lindo a casa. Só se eu chego bem com vida. E imagina a minha felicidade de estar aqui com a pessoa que depois dos meus filhos que eu mais amo nesse mundo. Está aqui. Minha gente, é uma alegria muito grande a gente estar aqui para inaugurar a série metropolitana do Partido Verde. Acho que todo mundo sabe o que representa o Partido Verde na vida da Dona Bia. E os sofrimentos que nós passamos e que nós conseguimos com toda dificuldade, pensar indo pelo partido, sem nem um centavo no bolso, conseguimos ficar em segundo lugar. Então, nós temos aqui uma história. O Partido Verde, ele já faz parte da história de Páscoa do Nomeá. E hoje, para a nossa alegria, está aqui. A região da região metropolitana. Hoje, minha gente, a gente só quer falar de coisa boa, de felicidade, de alegria. As coisas ruins, a gente deixa para quem não ama o Páscoa do Nomeá. Para quem ama o Páscoa, a gente só quer coisa boa. Quer ver este município crescer, quer ver este município progredir. E nós estamos fazendo a nossa parte com todo afim. Aqueles que não querem o Páscoa do Nomeá, a gente deixa eles de lado. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de felicidade. Nós estamos fazendo tudo o que é possível fazer. Nós temos a nossa consciência tranquila. E o que é possível fazer, nós estamos fazendo. Mas nós tínhamos a certeza que não seria fácil esta nossa administração. Primeiro, é uma mulher. Segundo, uma camponesa. Uma mulher que veio lá da Baixada, que não tem dinheiro, que veio e conseguiu chegar até aqui. Por isso que este ano, eu disse que este ano é o ano da mulher indivíduo, porque é o ano de resgate. É o ano onde a mulher tem que ir para a luta mesmo, para mostrar que contra o preconceito, e contra a perseguição, existe uma reação forte da mulher. A mulher está aí, cada vez mais forte, cada vez mais poderosa, mostrando sua capacidade, mostrando que tem ideal, que tem força, que tem luta. E nós vamos mostrar isso. Não me deram quase tempo, infelizmente, de poder trabalhar, mas muita coisa foi feita. E o povo sabe disso. Então hoje, com essa sede aqui inaugurada, e com essa pessoa aqui, junto com o nosso, e com esse menino aqui, eu tenho, eu digo hoje, que eu tenho dois filhos, Tiago e Adriano. Por que é lindo passar o meu filho? Você sabe o porquê? Existe uma história linda da família Sabinei em Pácio Luguinhão. Eu digo assim, com maior orgulho, Chico Lago, um dos políticos mais antigos que está aí conhece. Tudo o que tem aqui em Pácio Luguinhão, tem o que ir para a família Sabinei. E hoje, para mim, a alegria, de todo o sofrimento que eu passei, eu tive essa alegria de Adriano dizer, vou para a Pácio Luguinhão, vou transferir meu filho para a Pácio Luguinhão e vou estar do seu lado. E o filho do grupo podia me dar alegria maior do que isso. porque tudo que eu sou nessa vida, politicamente, quem me deu a mão foi em sono. Ele me enxergou como político. Por isso, por causa dele eu estar aqui. E eu estar hoje com o filho dele do meu lado e você não imagina a emoção que é pra mim. Então ele é meu companheiro, meu companheiro que luta de todo esse trabalho, de todas as dificuldades, e Adriano estava aí cansado, lutando, ia atrás, e cobrava do pai dele. E por isso, as coisas estão acontecendo dentro do Pácio Luguinhão. Para mim, é uma felicidade. Então hoje, olhem bem para esse moço lindo. Porque não é só os filhos que eu tenho hoje. Eu tenho dois filhos. E esse homem, ele vai estar onde eu estiver, ele vai estar junto comigo, ele vai estar me acompanhando, ele vai estar lutando, porque ele se apaixonou com o Pácio Luguinhão, igualmente a família dele. Então é só isso que eu queria dizer para vocês. Estou muito feliz hoje. Muito, 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 muito. O Pácio Luguinhão também. O Pácio Luguinhão sempre disse, a minha vida política, sempre quem tomou conta são vocês. Desde o início, acho que os mais antigos se lembram. Tudo que eu queria fazer, eu ia começar com o povo, e o povo dizia, eu acho que a gente vai ter que fazer assim. Então agora, que me der um pouquinho de tempo, eu vou começar a andar, eu vou começar a ir nas escolas, em novidades de saúde, nas comunidades, conversar com o meu povo, e vocês é que vão me dizer o que nós vamos fazer. E é essa que é a minha intenção, e é essa que eu espero que nos deixe fazer. e uma outra coisa, ele vai estar sempre usando comigo, vai ser meu companheirinho, meu querido, que está aqui, antes de que o senhor me engane o alvo. Então eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui, todos os meus amigos, muito obrigada. O PV, aí quando alguém me perguntar, por que eu não havia não estar no PV? Porque nós tínhamos que fazer uma publicação, grande, e se eu tenho um filho no PV, eu tenho que mostrar um novo partido. Então, mas o PV está aqui, não é óbvio. O PV faz parte da nossa história, faz parte da história do Paz Brunhada. Muito obrigada a todos, um beijo no coração de todo mundo. E digo mais, acontece o que acontecer, ninguém consegue nos afastar. Porque nós, nós amamos de verdade. Nós temos uma história, que é o Paz Brunhada. Obrigada. É o Paz Brunhada. Obrigada a todos.